Quer dicas de crescimento de pelagem? Ah, minha amiga, então é nesse vídeo que você vai descobrir todas as dicas pra conseguir essa pelagem longa. Olha o pelo da Fifi, tá gigantesco, como vocês podem ver. E eu vou te dar dicas de como você conseguir ajudar o seu cachorrinho a ter uma pelagem longa. Vamos lá? Então vem comigo! Amiga, tá boa, gata? Minha amiga, esse vídeo é especial pra Robertinha, Betta. Beijo pra você, beijo pro Tetel. O Tetel, minha amiga, ele tá com o pelinho lá ali danificado, tá problemático o pelinho. E ela pediu dicas de como ajudar a crescer mais rápido, sabe assim, diquinhas básicas? Olha, mas hoje ela tá dengosa! Como vocês podem ver, o pelo da Fifi é gigantesco, vai até o chão, né? Sim, o pelo da Fifi vai até o chão. E é a coisa mais linda, né? Então se você aí também quer um cachorrinho que tem essa pelagem bem longa, fica nesse vídeo e siga essas dicas que eu vou te passar. A primeira coisa que eu tenho que te falar é o quê, minha amiga? Como tá a alimentação do seu cachorro, do seu shih tzu. Sim, eles merecem o quê? Eles merecem o melhor, não é mesmo? Se você não dá uma ração de qualidade pra ele, confie em mim, a pelagem não vai ficar lá grandes coisas, tá? É muito de dentro pra fora, gente. Como se fosse o nosso cabelinho, sabe? Ali uma alimentação saudável, ajuda o seu cabelo a ficar mais forte, não é? Da mesma forma, ajuda ali a ração super prêmio, que é cheia de nutrientes, proteína, muitos aminoácidos, a fazer com que a pelagem fique bonita. Se você quiser alguma dica de ração, olha isso aqui, tem um paladar exigente que você não queira saber. Então, tá aqui em cima, vai lá assistir depois. Eu vou deixar a dica da ração que a Fifi utiliza, que eu sei que é de qualidade. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? De ver ali o seu cachorrinho se alimentando bem. Porque, gente, ração é uma coisa que você vai ver o resultado na pelagem do seu shih tzu, tá? Então, essa dica é fundamental, é básica, né? Mas o básico também precisa ser dito. Fica atenta à ração que você dá pro seu shih tzu, combinado? Vamos para uma próxima zuquinha. Outra dica incrível pra você conseguir uma pelagem longa, bem bonitona, igual a da Fifi. A pelagem da Fifi fica linda diariamente, por quê? Porque eu faço essa dica pra ajudar na pelagem, nos cuidados diários, que é a escovação diária. Escove o seu cachorrinho todos os dias, não tenha preguiça, porque se você tiver preguiça, essa pelagem não vai ficar comprida, tá? Se você, a partir do momento que quer um shih tzu peludinho, com o pelo arrastando no chão, aquela pelagem dos seus sonhos, você precisa ter disciplina pra você fazer essa escovação diária e manter a pelagem bonita do seu cachorro. Não adianta você aí fazer uma hidratação uma vez ao mês, ali 15 em 15 dias, e achar que a pelagem vai ficar perfeita, porque não, não vai. Então, fica a dica pra você, minha amiga, se você quer ter cabelos bonitos, se você quer ter uma pelagem bonita do seu cachorro, cuida! Inclusive, tem vídeo sobre cabelo aqui, ó, pra uma mamãe pet que se cuida, tá? Fica a dica. Por que é tão importante a escovação, titia? Porque assim você evita os nós, você vai conseguir essa pelagem longa do começo ao fim, sabe assim? Ela vai ter comprimento, olha lá o pelo da Fifi, tá com mais ou menos uns 25 centímetros de tamanho. Então, isso eu consegui como? Fazendo a escovação diária, né? Usando bons produtos, não adianta me amigar cabelo grande e cabelo de shih tzu grande, se é que você me entende, pelagem longa, amam produtos de qualidade. Então, invista em bons produtos. Aqui no canal tem um vídeo que eu amo, que eu acho ele super completinho, que é do banho da Fifi com os produtos da Pet Society. É uma linha deles super premium, que eu amo, que eu adquiri há um tempo atrás. E olha, minha amiga, a pelagem da Fifi é maravilhosa. E essa pelagem maravilhosa se deve muito a esses tratamentos que eu faço na pelagem dela, sabe? Um bom shampoo, um bom condicionador. Vocês vão ver a diferença, ó. Dei banho na Fifi, finalmente, e ela tá com um pelo tão esvoaçante, sabe aquele pelo soltinho e brilhante? Sim, eu consigo com bons produtos. Então, vai lá assistir. Vou deixar aqui em cima também, você vai lá e assiste depois, tá? Ó, a situação, tá vendo? Tá pesada, sabe? Não é fácil. Deita aí, filho. Então, vou te dar uma outra dica master. Faça a nutrição com óleo de coco. Já pensou em fazer nutrição no seu cachorro? Minha amiga, você não sabe o que você tá perdendo. Aqui no canal tem um vídeo completinho que eu vou te dar a dica básica e master pra você conseguir uma pelagem nutrida, bonita pro seu cachorrinho. Sabe aquele pelo que tem um caimento bonito, que tem peso, mas não um peso ruim, no sentido da palavra, mas aquele caimento bonito, pesadinho no seu cachorrinho? Faça essa dica da omectação na pelagem do seu shih tzu. Você vai ver a diferença, minha amiga. Eu utilizo na Fifi e dá super certo. E eu mantenho essa pelagem bonita com essas dicas, tá? Então, vai ficar aqui em cima. Eu espero que você assista depois e pegue todas as dicas com o óleo de coco. Minha amiga, você consegue uma pelagem linda. Tem alguns truques que tá tudo lá, bem completinho. Eu sei que você vai amar esse vídeo, tá? Se você, querida, já gosta de vídeos sobre shih tzu, eu te convido a se inscrever nesse canal. Sabe por quê? Além de você saber várias dicas e informações super importantes, eu tenho almoço já há mais de seis anos, né? Lá vai seis anos e pedrada que eu sou a mamãe da Fifi, minha amiga. Então, eu sou aquela cuidadora ali, aquela mamãe que gosta de cuidar do seu cachorrinho em casa. E eu tenho essas dicas todas pra te dar. Então, fica nesse canal que eu tenho certeza que você vai amar, viu? Lembra do meu joinha. Não custa nada dar aquele joinha pra eu saber que você gosta dos vídeos aqui do canal. E pra que eu possa, minha amiga, trazer mais conteúdo pra você, que eu sei que você ama, vídeos sobre shih tzu, porque eu sei que você ama cuidar do seu cachorro com o maior amor e carinho, né? Então, vamos pra uma próxima dica maravilhosa pra você aí conseguir acelerar o crescimento do seu... O crescimento da pelagem do seu shih tzu. Ficou melhor assim, né? Vem comigo. Vamos lá. Menina, essa dica é babadeira. Eu já usei na pelagem da Fifi há um tempo atrás, né? Mas eu não gravava vídeo pra você, então eu não trouxe, né? Mas fique tranquila. Se você quiser, me conta aqui nos comentários que eu posso trazer pra você esse vídeo. Sobre quem? Sobre um acelerador de crescimento de crina de cavalo. É, ele é de uso veterinário. Se chama Monovim A. Já ouviu falar? Vou deixar a foto aqui, ó. Plim! Esse produtinho ajuda muito no crescimento da crina do cavalo. Ou seja, da pelagem do seu shih tzu. Até mesmo do seu cabelo. Sim, querida! Ainda não testei, mas já ouvi falar muito bem desse produto que é um ativador ali de crescimento. Ele ajuda muito com a vitamina A presente na sua composição a fazer com que o crescimento do pelo do seu cachorrinho seja mais acelerado. Como que se usa isso? Vou te falar a dica master agora. Agora, o Monovim A você vai utilizar uma tampinha dele pra uns 300ml de shampoo, sabe assim, mais ou menos. É de olhômetro, mas não precisa colocar muita quantidade porque ele é muito concentrado. E ele vai ajudar sim a fazer com que o seu shampoo do seu cachorrinho fique mais forte, mais nutritivo. Mais o que? Mais potente pra ajudar no crescimento do pelo dele. Então, fica a dica do Monovim A. Como esse produto é de uso veterinário, então você pode usar sem medo de ser feliz com o adendo. Se o seu cachorrinho é muito, mas muito, muito alérgico, leva lá pro seu veterinário. Manda um zap. Pergunta. Vete, posso colocar esse produto no shampoo? Confirma primeiro, tá minha amiga, antes de fazer isso. Porque já que o seu cachorrinho já é com essa pele mais sensível, então eu indico que você pergunte primeiro pro seu vet. Pra fazer a aplicação desse produtinho, dessa bomba vitaminada, de vitamina A, pra ajudar no crescimento do pelo do seu cachorro. Combinado? Arrasou essa dica é master! E esse produto vende em lojas agropecuárias, tá? Não é caríssimo, você consegue comprar e adquirir ali um produto pra ajudar no crescimento do seu cachorrinho ali da pelagem. Pra ficar bem lindona, combinado? Depois você me conta o que você achou, tá? Vamos pra próxima dica? Então, vamos lá! Você já pensou em suplementar o seu cachorrinho? Sim, querida! Se você aí não pensou nessa ideia, não pensou nessa hipótese, pode ser uma boa. Porque o suplemento de ômega 3, ômega 6 e 9 já vende aí nos pet shops, né? Conversa primeiro com o veterinário do seu cachorrinho, né? Pra que não tenha nenhuma contraindicação ali pro seu cachorro. Mas olha, essa dica do suplemento ajuda demais! Esses óleos são responsáveis pelo crescimento da pelagem, pra que ela se mantenha bonita e saudável, tá? Então essa dica é muito, muito importante! Fica de olho nos suplementos, dá uma pesquisadinha. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais fundo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu falo sobre eles, tá? A Fifi, minha amiga, já usou o Glicopan Pet, já usou alguns probióticos. Então se vocês quiserem saber o que eu já usei com a Fifi, manda aqui nos comentários que eu respondo tudinho pra vocês, queridas! Já seguiu a Fifi lá no Instagram? Ela está diariamente por lá, minha amiga, mais assídua do que eu. Então vai lá, é o Insta da Fifi, que tá aqui, prontinho pra você seguir essa princesa e ver essa chichuca no dia a dia, tá? A Tchabu tá indo embora agora, mas a Tchabu volta, combinado? Então tá, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê então nos próximos vídeos! Tchau!